A Globo dedicou 20 minutos do Fantástico ao ministro Sérgio Moro. Ele pegou com 16 pontos de bope e entregou com 20. Formidável. 20 minutos num programa de televisão é uma eternidade. E o que significa isso? A Globo ceder 20 minutos ao Sérgio Moro? Significa que a Globo já tem um presidente para chamar de seu. E nós já estamos a postos aqui para receber o convidado desta noite, candidato Jair Bolsonaro do PSL. O Bolsonaro não é exatamente um fã do Bonner. Ele gosta mesmo, é do Roberto Marinho. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir isso? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964. O que fundou a Globo e apoiou o regime militar. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? A Globo apoiou o Alckmin. Põe na opção fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. Apoiou qualquer um que não fosse o Lula. 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 E Lula. 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 Luiz Inácio Lula da Silva o dia inteiro. Na eleição de 2018, a Globo morreu na praia. Agora tenta ressuscitar. Ela está quebrada. Precisa se apoiar em alguma coisa. E Moro, o presidente da justiça, é o presidente da Globo. Nesse discurso de posse no Fantástico, Moro disse que se o Bolsonaro quiser nomear um corrupto, ele não deixa. O que o senhor defende? Se virar réu? Não, eu defendo que em caso de corrupção se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas. O senhor, como ministro da justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ele não vai deixar o Bolsonaro sujar a biografia dele, a história dele. Mas eu não assumiria um papel de ministro da justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E se o Bolsonaro insistir? E se o Bolsonaro decidir nomear quem ele bem entender? Aí das duas, uma. Ou o Bolsonaro demite o Moro, ou o Moro demite o Bolsonaro. É claro que a Globo prefere a segunda hipótese. Mas aí só tem um pequeno problema. O que será que o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro estão achando desse exibicionismo do Moro na Globo? No Fantástico? Gostou dessa TV afiada? Pois é. Se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.